E já que estamos falando sobre saúde, eu convido você para fazer uma visita junto comigo à Saúde Store da Prudente de Moraes. Vamos saber quais são as novidades por lá. E hoje eu vim até a loja Saúde Store para apresentar para vocês o setor de ortopedia de locomoção. A loja oferece uma gama bem variada de produtos para atender os clientes em todas as suas necessidades. Márcio Henrique é vendedor aqui desse setor da Saúde História com ele, que a gente vai conversar sobre os produtos que fazem parte desse setor de ortopedia, de locomoção. E vamos começar falando sobre as cadeiras de roda, Márcio, que eu já percebi que vocês têm uma variedade muito grande. A variedade desde as mais simples às mais top do mercado, ajudando as pessoas mais deficientes a se locomover melhor. Eu percebi que tem essa cadeira que ela deita, ela reclina, né? É reclinável, ela é mais indicada para as pessoas que são tetraplásticas, né? Ou então tem alguma deficiência com alguma perna que não possa dobrar, ela tem um... A parte da perna ela levanta e a parte das costas ela deita, tem um encosto da cabeça. Com isso, um tetraplástico, ele fica com uma postura bem melhor. Agora, se o caso não for necessidade de uma cadeira de roda, for de uma imobilização, vocês também têm todos esses produtos? Nós temos botas ortopédicas, temos tipóia, temos hortos para joelho, hortos para tornozelo, para dedos, variedades enormes para atender melhor o cliente que tenha necessidade desses produtos. Márcio, agora vocês orientam, porque o cliente não sabe exatamente o que é que ele precisa, né? Os vendedores aqui da Saúde História, eles são treinados para esclarecer tudo e fazer com que o cliente faça a compra certa? Sim, a gente tem, a cada seis meses, a gente tem treinamentos e quando o cliente vem, a gente faz algumas perguntas para saber qual tipo indicado melhor para ele. Ou quando ele já vem com a receita métrica de ortopedista, a gente já sabe qual é o produto específico. O cliente tem essa necessidade, ele precisa vir até aqui a loja da Prudente ou vocês também oferecem esse serviço de entrega? A gente conta com o serviço de delivery. Esse pode estar ligando a nossa loja no 33420800. Legenda Adriana Zanotto